o que é que todo dia vai sair às 8 aqui né mano né mano então fique muito ligado aí às 8 mas eu acho que esse vídeo vai ser as 8 vai sair aqui as 10 né e no caso era para ele sair né eu tenho uma textura aqui ó eu tenho essa textura aqui mano já já coloquei ela e eu tô de no time roça mano roxo que tédica esgrento não Nossa, o nosso velho, tem esse cara aqui no pino. A gente vai pegar um e depois a gente vai janta no lugar ou assim. Amor, mas você não vai me dar um beijo? Vou agora Ei, não, 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 vem cá O que aconteceu? O que foi isso? Não me diga que você foi assaltado e agredido Fala, com a gente Não, 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 é que Diga, senhora Chama a polícia e depois chama uma ambulância ou o que for Mas vai agora, perca Não, 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 não precisa Senhora, eu não sei o número Então descobre Para de fazer escândalo Por favor, meu amor, não foi nada Volta para a cozinha Com licença, senhor Não, não fala mentiras Quem fez isso? Quem te bateu? Nossa, que desgraça Minha única salvação Oi, gente Tenho uma novidade para você que está acostumado Com ver nas novelas da tarde Agora estou no Brasil Fazendo a próxima novela do SBT Carinha de Anjo Eu vou fazer o papel da Teresa Mais da Dulce Maria Essa princesinha Sim, perene Nós sempre nos encontramos nessa casinha fofa Mãezinha Ai, minha carinha de anjo Adoro que eu encontro esse sonho Já estou amando essa menina E tenho certeza que você também vai se apaixonar Carinha de Anjo Dia 21 Estreia a nova novela do SBT E você comprou o Carinha do Baú da Felicidade de Jequiti Com as vossas consultoras Também nas notéricas E agora pelo telefone 0800 545-2121 Ok, o Jequiti está marcado Ele escolheu ela Ele escolheu o número 1 O número 3 E o número 5 É a Daiane É Daiana Marcelina Menantes Deve ser Nantes Ela mora em Campo Grande Mato Grosso Está aqui, ó Campo Grande Se estiver rigorosamente em dia Com as mentalidades do Carinha Do Baú da Jequiti Pode ganhar a 10 Estrela 1, 3 agora Vamos ver 10 letra 10 letra 10 letra Deixa aí Que legal Agora 10 mil Vai 10 mil 10 mil 10 mil 1, 2, 3 Eu já tenho vocês Está voltando a ver Ô, Lô, galera Fiquei quieto aqui por um instante Até esqueci que estava gravando Nossa Esqueci que estava gravando, mano Desculpa aí, galera Eu estava assistindo a novela A novela Como que é a novela? A Lágrimas de Amor Olha, senhora Aquela louca Pode fazer o que quiser Mas eu não vou mais baixar a guarda com ela Nunca mais Eu amo Deixa eu ver essa novela, louco Eu estou gravando Eu estou gravando aqui Eu estou gravando aqui Não estou gravando É só ficar clicando aqui Enquanto isso Mãe Coloque lá Vai Clica na novela E aí Abra o portão Perla 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 Persegue Perla 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 E me roubaram. Já chega de falsas acusações. Eu não roubei nada. Pois a senhora... Já chega. Eu não quero mais brigas. Muito menos que eu fico assim. Eu não vou ficar brincando de Romeu e Julieta. Se vocês dois se odeiam muito bem, continue com a vida que escolheram. Mas eu, o Paulo e meus filhos, nós queremos ficar em paz. Eu não quero viver no meio de tanto neto, está claro? Ai, cara, que susto. Achei que eu fiquei assim. Credo. Eu quero que peça desculpa para a dona Lorena por ter ela ofendido. Isso não. Seria o mesmo que reconhecer que estou errado. E sei que não estou. Se o senhor não pedir desculpa para a dona Lorena, então eu acho... Eu acho que eu não tenho mais nada para fazer aqui nessa casa. Ai, como é que eu moro a ontem no chão? A ver, eu me peguei aqui no chão. Incrível como as coisas mudaram, não é? Sim, é incrível. Há pouco éramos nós que implorávamos pertanho, silencioso, repulsado. E agora? O que a senhora me fez foi por causa da gata. Mas não posso negar que foi uma grande satisfação ver o humilhado diante de mim acertando o começo. Aceita-se casar comigo? Ai, Paulo. Geraldo, em algum momento você deixou de me amar? Você sabe que não. Eu posso ficar separada de você, mas eu nunca vou deixar de te amar. Quando eu faço carinho nos meus filhos, eu entendo que a minha filha está ligada para sempre com a sua. Eu esperava que eu falasse isso. Ah, mas... Não, 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 não. Não, nada de mais. Não, não, nada de mais. Não, não, não. Como é isso? Eu me dei um rocker. Eu me dei um rocker. Eu me matei, mano. Eu me dei um rocker. Mas galera, eu vou deixar no vídeo por aqui. Não vou jogar mais depois dessa, não, mano. Mano, como que ele fez isso, velho? Galera, eu vou deixar no vídeo por aqui. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar no vídeo até o final. E se você quiser deixar essa série, deixe seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, todo mundo que vai estar na descrição do vídeo. E se inscreva no canal nas redes sociais. Mano, o cara vai me matar. Filho, a polícia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.